Shalom Alei Reima, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shur comigo, Yehudah. Bom, nesse Shur aqui, por enquanto, ele está fechado, mas no dia que você estiver vendo, ele está aberto, né? Esse é um vídeo bônus para o pessoal que adquiriu o estudo, as profecias messiânicas. Então, você que adquiriu, está recebendo hoje em primeira mão. Mas, esse vídeo vai ser liberado para todos no canal, né? Então, você que está vendo no canal, foi liberado. E se você tem interesse em estudar sobre as profecias messiânicas, nós temos uma série no canal de cinco vídeos, onde são cinco vídeos fechados, onde eu analisei várias profecias messiânicas, basicamente todas. As principais profecias, todas foram estudadas, são cinco vídeos fechados. E dentro desses cinco vídeos, há outros vídeos relacionados que estão abertos, mas estão organizados de uma forma bem didática. Onde vamos falar sobre Daniel, Isaías 53, sacrifício perfeito, aonde teria nascido Jesus. Então, são vários vídeos que estão abertos, falando sobre o Salmo 22. São vários vídeos abertos, alguns não são nem meus, mas estão na descrição, porque são vídeos públicos. E os cinco vídeos fechados. Então, são os cinco vídeos fechados, aonde você precisa fazer a aquisição do estudo, para ter os cinco vídeos fechados. E dentro deles, são outros. Então, o Salmano Tudo dá mais de 15 vídeos, são bastante vídeos. É um conteúdo muito interessante, para quem tem interesse sobre as profecias messiânicas. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai passar por uma passagem, que é uma passagem muito conhecida, só que as pessoas, elas descaracterizam o texto. Elas esquecem o que o texto fala, e elas acabam pegando aquilo que lhes interessa. Então, a gente vai ver como é que funciona. Então, eu recomendo a vocês, pegam a Bíblia de vocês, no livro de Miqueias, Miqueias, né? No capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Bom, eu vou ler o capítulo inteiro, que é um capítulo pequenininho, mas muita gente passa despercebido, essa profecia tão importante, e tão forte. É uma profecia muito forte, pois é, que está relacionada ao grande dia do juízo, na vinda de Mashiach. Várias profecias batem com Mashiach vindo em uma guerra. O povo sendo oprimido por alguém, em alguma guerra. Esse é um dos motivos que muitos acreditaram, e eu não vou entrar aqui nos méritos, nada disso, quer saber mais, vai adquirir o curso fechado. Mas um dos motivos que muitos acreditavam, que na época Yeshua era o Mashiach, porque Israel estava sob o domínio romano, então era um momento propício para Mashiach aparecer. Pois o Mashiach vem, liberta Israel dos opressores, dos inimigos, e traz a paz. Era um momento propício para a vinda de Mashiach. Israel, estando sobre o cativeiro romano, o povo sendo oprimido, então era um momento bem propício para isso. Bom, vamos lá. Miquéias capítulo 4, vamos no versículo 1 mesmo, olha só. Pois aquele dia vem ardendo como fornalho, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia em que está por vir, os abrazará, e Adonai dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós sabereis e saltareis como bezerros nas estabeiras. Pisarei os infiéis, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos meus pés. Porque naquele dia pisarei, diz Adonai dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, lembrarei vós da Torá de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Heblon, para todo o Israel, e saber regulamentos e ordenanças. Eu vos enviarei o Navi Elial, antes que venha o grande e temível dia, diz Adonai. Convertei o leve dos corações dos pais, e dos filhos, e dos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Bom, olha só que interessante. Então, aqui a gente vê que o Eterno diz que esse dia vem, e o dia vem logo, e quando diz o dia vem, não quer dizer que tem que ser hoje, ou que tem que ser amanhã, porque um dia para nós não é a mesma coisa que um dia para o Eterno, o Eterno não está preso no tempo e espaço. Mas esse dia vem, essa profecia vai se cumprir. Ou hoje, ou amanhã, daqui a um ano, dois, ou mil, o Eterno sabe. Mas esse dia vem. Então, olha só, vamos ler o texto pausadamente, e vamos analisar com bastante inteligência. Somos pessoas sábias. Pois aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedades, ou seja, os maldosos, os perversos, os rechaim, serão como o restolo, e o dia está por vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem mesmo raiz nem ramo, ou seja, não abrecham aqui para um dia depois desse. Esse dia a terra será purificada, não haverá mais maldade no mundo. Todos os inimigos da Eret de Israel, da terra de Israel, do povo de Israel, não sobrará nada. Olha só, não deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, quando você pega uma planta, quem mora na roça, ou tem mato em casa, se você capinar o mato por cima, ele nasce de novo. Assim acontece hoje, você vai lá, mata um bandido, amanhã tem dez bandidos de novo, eles continuam. Mas se você matar todos os bandidos, não tiver mais bandidos, eles não vão continuar. A não ser que o homem volte a ser bandido, mas daqui a gente vê que aqueles que cometem as impiedades serão destruídos. Então diz, olha só, não deixará nem ramo nem raiz, ou seja, não haverá nada mais de mal. Todos eles serão destruídos. Não há que brecha para uma segunda vinda, para uma vinda e um tempo depois. Não. De sorte não sobrará nem ramo, nem raiz. O mal será arrancado pela raiz. Não sobrará nada. Não sobrará nenhum inimigo da Eret de Israel. Então nesse dia não sobrará nada. O inimigo será acabado. E quando eu digo que será acabado, a paz irá reinar no mundo inteiro. Então a gente vê muito claro. De sorte que não nos deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês, os que temem o meu nome, aqui a Xen falando e o seu nome sagrado, os que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas, e vós sereis, e saltarão como bezerros nas estribeiras. Ou seja, aqueles que confiam, aqueles que guardam no Eterno, serão como bezerros nas estribeiras, serão pularão, gritarão, vão comemorar, vai ser festa, alegria. É um bezerrado pulando um curral, salva-se, alegria. Para eles nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. O que significa isso? Curando toda a enfermidade. Não haverá mais doença, não haverá sofrimento, não haverá dor. E aqui é tudo que é tipo de sofrimento. Depressão, dores, cegos, mudos, não haverá dor, não haverá sofrimento. Olha só. O sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós sabereis e saltareis, como bezerro nas estribeiras. E pisarei, aqui o Eterno dizendo, e pisarei os infiéis, porque se farão cinza debaixo das plantas dos meus pés. Naquele dia pisarei, diz o Eterno dos exércitos. Ou seja, ele irá pisar as nações e os ímpios. Aqueles que comem porco, aqueles que violam o Shabat, aqueles que são contra ele, dizia ele, aqueles que não têm compromisso nenhum com a chene, serão pisados. Não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. E isso não quer dizer que é pra você fazer isso. O Eterno não está dizendo pra você. Ele, eu pisarei. O Eterno diz em primeira pessoa. Então, deixa na mão dele. Ele vai fazer isso. Não precisa de você virar um maníaco. Fica tranquilo que a justiça divina, ela não falha. E nem tarda. Porque quem tarda é homem. O Eterno não tarda. No tempo certo, tudo vai acontecer. Então, veja só. Olha só. O Eterno dos Exércitos. Lembrarei vós da Torá de Moshe. Ou seja, o que quer dizer Torá de Moshe? As leis, os estatutos, a alimentação kasher, alimentação digna, pura, sem comer porco, camarão, sem comer imundice, sem essas bobozeiras de leis de Noah, que tudo que se move come. Ah, e tudo que se move será pra vós alimentar. Então, você vai poder comer langatixa, barata, sapo, rã, minhoca, lesma, tudo. Capim, porque o capim também balança, aí você pode comer. Aqui não diz isso. Não diz. E lembrai da lei de Moisés. Lembra da lei de meu servo, Moshe, a quem dei em Heróbi. Olha só. E veja como que o que eu estou falando, que não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que diz a palavra. Olha só. Os infiéis estão por toda parte. Em Israel também tem infiéis. Em Israel tem judeu que é infiel, tem árabe, tem cristão, tem tudo. Assim como tem em toda parte do mundo. Não existe nenhum lugar hoje que é um paraíso na terra onde todo mundo vive como um santo. Toda a população é santa. Não, isso não existe. Então o eterno pisará o mundo inteiro e destruirá todos os infiéis. Seja você cristão, católico, budista, judeu, ateu, bineinoa, o sol da justiça vai nascer para todos. A mão de Adonai, o preso de Arrasavaot, cairá sobre todos. E ele irá pisar as nações. Agora basta você. Você vai ser aquele que guarda os seus estatutos e os seus juízos ou você vai ser aquele que será pisado? Então basta você escolher de que lado você quer ficar. Bom, vamos continuar. E lembrai a voz da Torá de Moshé, meu servo, a qual mandei em Erobe. Erobe. Mas para todo Israel, para todo Israel, não tem aqui promessa para a religião A, religião B, religião C, D. A promessa é para Israel. Basta você. Você quer ser Israel, você quer ser Bineinoa, você quer ser religião A, B, C, D, H, J, eu não estou entendendo nem religião. Você quer ser Israel ou você quer ser outra coisa? A promessa é para Israel. Lembre da Torá de Israel, a Torá de Moshé, Então, ou você se converte a Torá, ou você espere o sol da justiça nascer e vamos ver de que lado você vai estar. Eu, regulamento, a saber, regulamentos e ordenanças, e eu vos enviarei o profeta, e eu vos enviarei Inavi Elial, o profeta Eliarro, antes que venha um grande dia, temível de Adonai, antes do fim, virá Eliarro, e virá Elias. Eu pergunto, será que Elias já veio? A gente vai ver isso aqui antes de eu terminar esse vídeo. Então, antes que venha, enviarei Eliarro, e ele converterá o leve, o coração dos filhos, o coração dos pais, para que eu, o eterno, não venha e fir a terra com maldição. Então, antes desse grande dia, o profeta Eliarro, Eliarro Navi, por isso que temos, bem famosa no judaísmo, Eliarro, Eliarro Anavi, Eliarro, Eliarro, vem trazer Mashiach, Ben Davi, por quê? Porque antes da vinda de Mashiach, Eliarro, Eliarro, tem que vir. Agora a gente vai olhar, uma pequena passagem, bem rápida, aqui no chamado, no outro estamento, Mateus, Matitial, 17,10. Bom, vamos lá. Mateus 17,10. Eu não vou ler o texto, inteiro, porque o texto é um pouco grande, mas você pode ler e vai falar sobre quando eles subiram no monte, aí segundo eles viram Elias e Moisés e queriam fazer três tensas, aqui é uma nuvem sobre eles, eles dormiram e quando acordaram, a gente vai entrar mais ou menos aí. Então você pode ler o texto inteiro, Mateus 17, tá bom? Pode começar lá do versículo 1, se você quiser. Mateus 17, a gente vai por 10, olha só. E perguntaram-lhe os talmidim, aos discípulos, então por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo-lhe Yeshua lhe disse, Naemite, na verdade, Eliarro virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha só, ele é que diz virá e restaurará. Ele está dizendo no futuro. Olha só. 10. Perguntaram-lhe os talmidim, então por que dizem os escribas, os senhores da lei, os doutores do entorá, que é necessário que Eliarro venha primeiro? E responderam-lhe Yeshua dizendo, Em verdade, Eliarro virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo algo para vocês, Eliarro já veio e vocês não reconheceram, mas fizeram tudo com ele. O que quiseram, assim também farão quando o filho domar, que ele vai continuar. Então, o que ele está dizendo? Que Eliarro já veio. Uma hora ele falou lá atrás que Eliarro virá, viria, virá, né, virá, e restaurará todas as coisas. Depois ele diz, Olha, uma coisa eu vos digo, que ele já veio e fizeram tudo com ele. Agora, será que faz sentido? A profecia de Miquéias, ela é bem clara. Ela vai deixar muito claro que o dia do Eterno está vindo, esse dia vem, e antes que ele venha e virá Eliarro. Eliarro virá, irá trazer o povo a se arrepender, voltar a torar, ao coração dos pais e dos filhos, como a gente viu, para que a Terra não venha e não traga maldição sobre a Terra. Mas é que ele diz que o Javê aí fizeram tudo com ele. Aqui no canal tem um vídeo sobre Eliarro, o profeta Elias. Bom, aqui no canal eu tenho um vídeo sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas que teve na Bíblia, em questão de fazer milagres, grandeza. Elias falou que não ia chover e não choveu. Elias rezou, orou e caiu chuva de fogo do céu. Era um profeta muito poderoso. Elias não era um profeta, não é que nenhum profeta seja profeta qualquer. Todo profeta tem a sua importância, o seu valor. Não há profeta em grandeza, de tamanho maior ou menor que o outro. Em grandeza de fazer coisas, fazer prodígios, milagres, etc. Mas Elias foi um grande profeta. Um grande profeta. Há muitas discussões sobre se Elias morreu ou não morreu, se ele foi levado vivo ao céu ou não. Não vamos nem entrar nesse método, mas foi um grande profeta. Faz sentido Elias vir, como um homem depois, a gente vai ter que entrar agora em reencarnação. Vamos acreditar em reencarnação, ele vai ser outra pessoa, alguns vão dizer que ele era João Batista, sei lá. A gente vai começar a acreditar agora em reencarnação. Ele morreu, reencarnou como outra pessoa, nem sabia que ele era Elias. Ou seja, o mundo então não estava nem esperando por ele, porque a profecia é para que vem Elias, veio uma outra pessoa, sem profeta, sem os poderes de Elias, porque Elias era um profeta poderoso. O dia do Senhor então não veio. E agora vem o Mashiach, sem que venha Elias, sem nenhuma base, sem nenhum contexto dentro disso. Faz algum sentido? Para poder acreditar nisso, não tem que fazer várias gambiarras, fazer uma peneira nas escrituras, e fazer uma salada de fruta. Primeiro, o profeta Eliarro, ele tem que vir, converter o coração dos pais, para que não venha maldição. Assim, depois virá o eterno e pisará as nações. A gente não viu isso acontecer. Não vimos os corações dos pais serem arrependidos, não vimos Eliarro vir com grande poder, pois era um grande profeta, uma reencarnação de uma pessoa sem os poderes, sem ninguém nem saber que ele era Eliarro, que ele era Elias. Precisamos fazer uma salada de frutas sem tamanho para acreditar nisso. Bom, é apenas um estudo, ele é baseado mesmo em Miqueias, capítulo 4, é uma profecia muito forte, onde não deixa a menor dúvida, que antes que venha, Machia tem que vir Eliarro. E é um dia que o mundo vai saber, é um dia forte, não é um dia como qualquer outro dia, ah, veio um cara ali e ele disse que Eliarro. Não, o mundo vai saber que ele é Eliarro. Era um grande profeta, muito poderoso, ao qual muitos acreditam, inclusive eu, que o profeta Elias não morreu. Ele foi levado aos céus em Vila. Bom, temos uma passagem que eu separei, que também está em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Olha só. Mateus 13, versículo 10. E aproximaram-se os tomidinhos e disseram a ele, porque lhe falas por parábola. E ele respondeu, porque vocês é dado a conhecer os mistérios e os marrutos do céu, mas a eles não é dado. Porque aos que tem lhe dará, e os que tem abundância, mas os que não tem, nem aquilo que não tem lhe será tirado. Ou seja, aqui eu estou falando das parábolas. Por que eu trouxe essa passagem também? Porque antes que venha o Mashiach, vai ter que vir Eliarro. Eliarro vai converter o coração dos pais e trazê-los até chuvar, a lembrar da Torá de Moisés, como a gente viu em Miqueias, capítulo 4. Mas o mesmo, ele falava em parábolas, para que eles não arrependessem, você pode ler todo o contexto, está em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Pode ler Deus do 13 em 1, não tem problema, que eu não estou precisando enganar ninguém. qual é o sentido do Mashiach vir e não abrir o coração daqueles? Qual é o sentido do profeta chegar numa terra e falar, não, eu vou querer que esse, aquele, aquele se converta, mas aquele eu não quero que se converta, não. Esse aqui eu quero que seja destruído, seja punido. Bom, a gente vê o caso de Jonas, que foi na terra, que não era nem judeus, uma terra de pagãos, e ele falou para o povo arrependais. Vocês têm que se arrepender, as maldades estão muito grandes, só ler o livro de Jonas, e o povo acreditou, se arrependeu, e foram salvos daquela práctica, daquela punição do Eterno. Então a gente viu que Elias não veio, não dá para a gente enfiar ali uma reencarnação, sem nenhuma base, sem nenhum contexto, sem nenhuma prova, sem nenhum sinal que era Elias, não converteu o coração de ninguém, não veio o dia do Senhor, ou seja, naquele grande dia, quando vier Elias, o mundo vai saber, e o coração dos pais serão convertidos, o Eterno virá, pisará toda a nação, toda a terra, na verdade, e os infiéis serão destruídos, não sobrará nem ramo, nem raiz, o mal acabará de uma vez por todas. Quase todas as profecias messiânicas, 90% delas são baseadas em uma guerra, Israel estará em um cerco, cercado por inimigos, e nesse grande dia, virá Mashiach. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, lembrando, esse estudo não tem o intuito de desmerecer a pessoa do Rabino Yeshua, nem de querer abalar a fé de ninguém, o estudo aqui, esse vídeo que eu estou um pouco mais imparcial, pois é um vídeo bônus, ele está aberto no canal para todos, mas é um vídeo que vai chegar em primeira mão, para quem adquiriu o estudo. O dia do Senhor é um dia que o mundo saberá, e esse dia não veio ainda, mas ele virá, pois a justiça divina não tarda e nem falha, ela vem no tempo certo. Shalom, shalom, Lerito na outra, e até a próxima, se assim ou até não termina.